Música Agora a gente vai jogar um pouco de Bangaiô HD Missile Fury É um jogo da Treasure Uma equipe de ex-funcionários da Konami Que começou com ex-funcionários da Konami E que ficou famosa por fazer jogos Muito, muito, muito difíceis Muito difíceis Esse é o Bangaiô HD? E ele é baseado no Bangaiô que saiu pra N64 e Dreamcast Isso faz já mais de 10 anos Sim E... Cara, é freneticão esse jogo, o que você está fazendo aí? Eu estou tentando matar todos os inimigos Ah, da hora Porque é basicamente isso que vocês estão vendo Muita coisa acontecendo na tela E surpreende o fato de que É ao contrário de outros jogos De tiro Já morreu No Japão Os jogos da Treasure Geralmente saem nos Estados Unidos Tirando alguns das antigas Tipo o Radiant Silver Gun De Saturn Por exemplo Não saiu nos Estados Unidos Sim Mas... Outros saíram, né? O Sin and Punishment Sin and Punishment saiu com um pouco de atraso Só no... Era um jogo de 64 O de 64 Não saiu nos Estados Unidos Mas saiu no Virtual Console Saiu no Virtual Console Mas o de Wii saiu Acho que atendendo aos pedidos dos fãs, né? Sim, as pessoas fizeram um baita move E depois eles até com sucesso lançaram o Sin and Punishment 2 É E ele é um jogo extremamente complicado de entender o que está acontecendo Porque como vocês podem ver A tela é uma zona Ele é um daqueles shooters com duplo analógico Então um dos analógicos movimenta e o outro dispara Você coloca a direção do missal E olha, eu já estou morrendo novamente É Lá pra... Esse... Esse... Bangalho HD saiu em 2011, né? Sim Pra lá E ele tinha saído alguns anos antes Uma versão do... Pro DS Ah, pro DS Eu estou passando pelas fases Porque elas são extremamente difíceis de falar 2011 foi um ano bom pra quem gosta da Treasure Porque o... Eles relançaram o Guardian Heroes Que é um clássico absurdo Do Saturn Que esse jogo é real... Ele tem uma legião de fãs, assim Que você não... Que eu... Às vezes eu até não entendo, assim, direito Porque o... O jogo é muito bom, mas... Eu olho assim e falo Cara, não é pra tanto, sabe? É um puta jogo bom, assim É um beat'em up Não é nem shmup Mas... É muito bom Mas a Treasure é engraçada Porque ela ganhou uma fama de jogos difíceis Mas ao mesmo tempo Não é um difícil, assim Ela... Ela... Vamos dizer assim Ela ganhou fama de jogos difíceis Mas... Não... Não ficou odiada Por causa disso Ah, mas cara São jogos difíceis, velho Sim, mas virou o charme dela Então você tem... Por exemplo, o Icaruga Que foi relançado pra tudo que é plataforma Primeiro pro Dreamcast Pra... Ele chegou a sair pra Arcade Se eu não me engano, né? E... Depois pro Gamecube Depois pro Xbox 360 E eles mesmo assim são amados, cara Ele é meio um negócio meio... Tipo... A galera curte sofrer O cara pega o jogo da Treasure Sabendo que vai sofrer, assim E foi surpreendente o caso do Rage on Silver Gun Que... Esse sim é um dos melhores team ups da história Sim, é um jogo muito... Foi uma surpresa absurda Quando eles anunciaram que ia sair pra live E... Sabe? E PSN Porque... Aham Esse jogo é muito obscuro, assim Ele sai pra Saturn em... No final da vida do Saturn Tipo, em 98 Sim É um dos jogos mais raros do console Com uma cópia... Em bom estado hoje Que custa, sei lá, 200 dólares Sim E eles estão em relançar E tem a opção lá Jogar com gráficos de Saturn Que tipo, não tem transparência direito Sim É um negócio meio bizarro E eu recomendo Rage on Silver Gun Ah, tá quase acabando Mas esse jogo aí é da hora? Cara, eu gostei bastante O... Nosso colega Fernando Muscioli É... Odiou Que é o cara do Kotaku, por sinal É Odiou Ele parece ser um... Ele... Não parece ser um jogo de 12 anos atrás, né? Parece ser um jogo... Um dual stick de hoje em dia, né? Sim Pela... Pelo sistema Ele tem um charme, assim Não, e você vê que eles... Várias coisas que a gente viu Em Geometry Wars É... Superstar 2 HD Coisa assim Ele já estava fazendo... Anos a anos a anos antes, sabe? E vale lembrar que a equipe Que fundou a Treasure Era a equipe do... Rocket Star... É... Rocket Knight Adventure Ah, um clássico de Mega Drive Que é um jogaço Que depois teve a continuação Para o Super NES também Que era o Sparkster Que é um jogo muito, muito, muito bom É Eu estou lembrando de outro jogo da Treasure Que é o Mischief Makers De Nintendo 64 Mischief Makers também é muito bom Cara, esse jogo é muito bom, velho Todo mundo... O jogo, na época mesmo Tinha passado meio batido, assim E é meio engraçado Porque a Treasure Ela tem meio que um prazer Em trabalhar com Com os consoles Tipo O primeiro jogo grande deles Foi o Gunstar Heroes É, de Mega Drive Sim Que depois eles voltaram Para o DGBA Porque todo mundo achou Que eles iam terceirizar E eles mesmos fizeram Se não me engano E eu lembro que também é muito bom É mais fácil Mas é bom E depois eles foram para o 64 Para o Saturn, eu quero dizer Eles tinham um relacionamento Muito bom com a Sega E depois eles foram para o 64 Tipo E se você vai jogar o Cine and Punishment É outro jogo Que não parece o jogo de 64, cara É E eles têm uma coisa de... A Treasure sempre faz Cada jogo totalmente diferente Do próximo, assim Eles não passam muito tempo Numa franquia Eles não fazem franquias tipo iguais E no mesmo gênero também Se for pensar que o Mischief Makers É de 97 É um jogo de plataforma Sim Saiu Rage and Silver Gun Em 98 O Gunstar Heroes É tipo um... Um metal slug Vamos dizer assim É E sabe, eles... Começaram com a Rocketnet Adventure Que é uma plataforma De ação Pura, assim É E eles sempre tem esse... Esses elementos Vamos dizer assim E a Treasure é conhecida mesmo por fazer jogos sempre... Ela meio que protege as plataformas que estão indo pior no mercado, né? É É O negócio é legal isso, cara Que eles fazem um jogo para Saturn Nintendo 64 e tal E um dos caras da... Da Treasure que... É um dos caras que trabalhou no Guardian Heroes Ele desenvolveu um... Um shmup pra WonderSwan, cara Que é o... Ah, pra aquele portátil da Bandai O sim Eu me fugi o nome agora Mas é um jogo que... Que é um shmup freneticão, assim Muito raro também Você não encontra em... Nenhum lugar Você vai ter que ir na, sei lá Na bacia de jogos usados em Akihabara Pra... E torcer pra achar ele Torcer pra achar uma cópia, sei lá Sem caixa É muito raro, assim Tipo, sem label, né? Sem label Mas o... Agora, como vocês podem ver Eu tô há um século Tentando chegar nos chefes E olha o tamanho dos mísseis dos chefes Eu não consigo Acabaram meus especiais Que é aquele gigante Esse jogo tem aquele esquema De conforme você vai jogando Você ganha mais vidas Não E quando você começa de novo Você tem essas vidas extras? Não, não Porque, assim Você pode testar Tentar quantas vezes você quiser A mesma fase Ah Só que você tem tempo Tá vendo ali? Meu tempo tá acabando Ah, entendi Mas vai matar ele Não, mas ainda tem outra sequência de chefes Eu não vou conseguir Carreguei meu especial Nossa, é meio difícil Não dá pra botar mais fácil Isso aí, né? Não O mais fácil é o tutorial Esse é o chefe final Se você vai, você vir e fala Não, beleza Tá meio difícil Vai ser, sei lá Ah, suave Depois você vem pro tutorial Porque a única coisa mais fácil Aquela era a segunda fase De jogo Então, aqui, ó O tutorial é mais fácil Ah, é tipo isso É mais fácil Ops É, naquelas, né? Mesmo assim Ele é um jogo que Separa os meninos dos homens É, você vai jogar Você vai crescer barba Como todo bom jogo da Treasure, né? Mas, assim Você tava comentando um negócio Que é legal, assim Eles levam Quase todo o hardware Com que eles trabalham Pro limite É Ah, o Sinan Punishment É um absurdo Falando que, tipo O maior erro da vida deles Foi querer desenvolver Jogos Um jogo que não é Sinan Punishment 1 Pro 64 Porque o 64 não aguentava É, mas não dá mesmo, cara Enfim Esse é Bangaiô HD 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 Missile Furry Cara Que é um bom jogo Recomendado Principalmente se você Tá disposto a morrer bastante É, quer sofrer um pouco Mas é legal Os jogos que você Que você sofre muito Assim, que são muito difíceis Porque às vezes você nem Termina o jogo Mas É gostoso Você vê, tipo Até onde você pode chegar E tal É legal Como você pode ver Eu só fiz até a fase 3 É Eu não acabei a fase 3 Acabei a 1 e a 2 E É É bom, cara É bom Vai lá jogar Você vai sofrer Mas vale a pena